Os Jogos Coloniais estão de volta. A abertura oficial com a cerimônia e já seguido das primeiras provas aconteceu neste sábado 22 de janeiro na Praça Dante Alighieri. A primeira competição foi voltada às equipes da imprensa. O principal objetivo dos Jogos Coloniais é resgatar as tradições e envolver principalmente as comunidades do interior na maior festa comunitária do país. São 11 modalidades de Jogos Coloniais. Arremesso de queijo, fazer bígoli, corrida de cariola, debulhar milho, corrida de plantadeira, amassar uvas com os pés, corrida de trator, cocanha, chute a gol, corrida de saco e mini 48, a bochinha. Bom, então definido aqui na parte da inscrição, eu vou com o meu colega editor, o Bruno, a gente vai participar da corrida de cariola. Já participou alguma vez, Bruno, dessa prova? Olha, eu nunca participei, é a primeira vez, não sei o que esperar, vamos ver no que vai dar. É, vamos ver, não garanto nada, mas a gente vai participar. Como é que funciona? Explica pra nós aqui, então. No princípio, o que tá sentado vai até lá, sabe da cariola e vira, e quem tá empurrando toma o suco que tá lá e vem de volta, é tempo daí. Eu vou ter que trazer ele na volta, então? Isso, é reverte. Ah, complicado. Essa a gente não sabia, né? Não sabia, vamos lá. Agora a coisa vai ficar boa, vamos lá aqui. Olha que o braço tá fraquejando aí, pessoal. Isso, vira a cariola, vamos aí, enquanto eu tomo o suco, vai comer a merenda. É isso, agora salta em cima da cariola, salta, salta, vai. Vamos lá, até no final aqui que é por tempo. Vamos lá, pessoal. E a coisa vem agora, olha aqui, pessoal, abre o pato aqui. Vamos lá, parou. É isso aí, pessoal, muito bom. E é o secretário de Esporte e Lazer, Gabriel Citon, também o responsável pela diretoria que cuida aqui dos Jogos Coloniais e vai explicar. Essa é uma demonstração teste pra comunidade, pra imprensa, né? Mas já tá muito divertido. A gente já tem uma ideia do que vai acontecer no interior a partir do próximo final de semana. Sim, tá muito feliz, tá todo mundo feliz aqui, né? É um dia bem festivo, a gente sabe que todo mundo tá cuidando dos protocolos, cuidando com a máscara e tudo, mas também vamos se divertir. E esses Jogos Coloniais que retornam nessa festa da uva, é bem importante a gente falar, que voltou com força total, todo mundo tá gostando de participar e esperamos todos nas comunidades. Já participou do arremesso de queijo, agora do corrido aqui de pendurar o salame. O que que tá achando aí? Como é que foi a tua participação? Ah, e logo tem o bígule aí, né? Vamos fazer bígule também aí, tem a corrida de plantadeira que eu não participei, mas todo mundo pode vir participar. O pessoal do interior aí, aguarde que tá chegando aí e vamos participar com força total. É bacana, secretário, que tem premiação também, né? O pessoal participa na diversão e tudo, mas depois tem premiação lá durante a festa da uva pra comunidade que fizer mais pontos. Tem também, nas etapas tem medalhas, né? Vários brindes e no final a comunidade que somar mais pontos vai ganhar 10 mil reais pra poder investir na comunidade, numa escola da comunidade pra poder comprar, seja material didático ou algum conserto que precisa na sua escola. Momento emocionante, a gente conversa com a Ana que venceu uma das provas mais concorridas aqui, como é que é plantar milho no asfalto? Olha, é mais duro que na terra, isso é certo. Tô respirando. Tá ofegante aí. O problema não é nem plantar os milho no asfalto, é ter que comer duas bolachas maria nessa corrida. Mas eu vi que a estratégia ali foi boa, foi rápida ali, né? Nada competitivo, a moça, né? Ana, a primeira vez que participa dos Jogos Coloniais? Primeira vez. E o que que tu achou? Ai, que cansativo. Não, mas é legal a brincadeira. E fora que tem o café aqui, o Café Bom Jesus sendo distribuído pra quem estiver passando pelo centro da cidade. Como é que o cara ia ganhar de uma pessoa movida a cafeína, né? Não tem como, né? Ele não tinha a menor chance contra mim. Contra que provas tu participou hoje? Arremesso do queijo, vou participar da prova do salame também. Enfim, das que a gente pudesse escrever, nós vamos participar. O que que tá achando dessa movimentação toda? A comunidade caixense assistindo, a imprensa presente? Ah, é uma beleza, né? Resgatar os Jogos Coloniais, as antigas Olimpíadas Coloniais, hoje os Jogos Coloniais. Eu acho que foi um grande esforço da diretoria da Festa da Uva. E é uma alegria, uma satisfação, né? Vamos dizer assim, esse é o pontapé inicial da nossa festa aí. Que vem a nossa festa, né? O vento que tá bom também, né? É, mas isso é bom pra esse calor todo, o vento faz parte, isso aí é uma coisa boa. Não, com certeza, nós vamos fazer parte de todas as ações que está direcionada pra Festa da Uva. A diretoria da Agricultura, ela tem um envolvimento, até porque os Jogos Coloniais têm a ver com a agricultura, com o resgate, enfim, com a história da imigração italiana. Então, nós vamos com a Uva, sempre a diretoria da agricultura tem a responsabilidade de adquirir essa Uva, justamente porque ela vai ser utilizada nessas competições dos Jogos Coloniais. Cleberson Portela, TV Festa da Uva, mostrando na prática como é que é a corrida do trator. É fácil? Olha, eu comecei hoje aí como atleta de trator, não é fácil, posso te dizer, Marcio. Bacana, muito legal estar resgatando aí essa ideia, que é a prova principal aí em relação ao interior, tem várias situações ali da prova bem legais, né? E foi demais participar e representar a imprensa, a TV Festa da Uva by X-Play. Só destacando que a TV Festa da Uva by X-Play vai estar aqui, é só o começo, a gente vai estar presente em todas as competições do interior. É isso aí, tu, Leandro Moré, nosso time aí, já estão com o passaporte pronto para o interior de Caxias do Sul para contar, então, a história dos atletas de verdade. Eu só vim aqui para fazer uma brincadeira, para ajudar a explicar a prova, mas acompanhem pela TV Festa da Uva by X-Play, tudo aqui dos Jogos Coloniais, Marcio. Mesmo com esse calorão aí o pessoal aguentou firme. O pessoal veio prestigiar os Jogos Coloniais, o lançamento depois de cinco anos sem ter os Jogos Coloniais, a turma veio, a imprensa, vocês aí vieram prestigiar e participar, inclusive ganhando medalhas, né? Mas assim, ó, lançado oficialmente o calendário agora dos Jogos Coloniais a partir da semana que vem. Hoje foi para a integração com a sociedade, com a imprensa, então saldo positivo. A gente sentiu o clima aqui, é, de contração, alegria, o pessoal animado no interior vai ser diferente. A concentração do interior, mais ainda, esse é o objetivo, é integrar a comunidade do interior de Caxias do Sul, juntamente com a organização da festa, com uma função só, diversão, prazer e com segurança, é claro. Claro, já dando uma ideia de como vai ser a festa da Uva. Exatamente, nós estamos prestando pela segurança, eu dou sempre ênfase nas nossas entrevistas, porque nós estamos no meio de uma pandemia, mas é tranquilidade para todo mundo que nós vamos ter uma festa segura. Olha só, a equipe da TV Festa da Uva by X-Play ganhou medalhas, eu e o Bruno, mas aqui as embaixatrizes também participaram, ganharam a Luana e a Larissa. Foi na corrida de cariola feminina, isso? Isso aí, primeiro lugar. Como é que foi a prova? Foi muito divertido, é um momento muito único para a nossa comunidade, a gente fica muito feliz de poder fazer parte desse momento. Legal, e a Larissa ganhou o terceiro lugar no arremesso de queijo, primeira vez que participou? Sim, é a primeira vez e foi uma experiência incrível, e eu pretendo acompanhar todas as etapas dos nossos jogos, em todas as comunidades, para prestigiar, porque é muito importante isso para a comunidade. E no interior, nas comunidades que a gente vai participar com a TV Festa da Uva, vocês estarão presentes também? Isso aí, a gente vai estar craque em todas as provas e a gente espera vocês lá. Isso aí, faz o convite então para o pessoal participar, Larissa. Isso aí, então convidamos vocês, a partir do próximo final de semana, todo sábado e domingo, estaremos em alguma comunidade. Convido vocês para acompanhar nas redes sociais da festa, onde vai ter o cronograma completo. Ok, mostrando as medalhas então aqui, meninas, olha aqui com orgulho, Jogos Coloniais 2022. Obrigado. Um papel muito importante aqui nos Jogos Coloniais foi o do trio de Soberanas, da Priscila, da Bianca e da Bruna, que além de ganharem medalhas, aqui a Bruna tirou o primeiro lugar no arremesso de queijo, parabéns a Bruna. Mas teve o papel de, vocês tiveram o papel de ilustrar, mostrar como é que foi. Participaram de todas as provas para mostrar como é que era, Priscila. Olá a todos que nos acompanham, sim. Nós fizemos a demonstração da pizza de uvas, de fazer massa, para que as pessoas pudessem entender como funcionam as provas. Qual foi a prova mais difícil, Bianca? Olha, todas as provas são difíceis, né? O nível de dificuldade está bem elevado. Mas a de fazer a massa ali é bem pesado, então tem que fazer bastante força no braço. E agora a nossa campeã do arremesso de queijo na categoria feminina, Bruna Malman, qual é a tua estratégia para arremessar o queijo? Olha, ali é um pouco de estratégia, mas é mais sorte também, porque às vezes a gente joga o queijo e ele não vai para o lugar que a gente quer. Hoje foi um exemplo. Mas eu sou jogadora de anebol, joguei na infância, então... Está explicado. Está explicada a medalha. Mas é muito gostoso poder dividir esses momentos com a comunidade, estar mais pertinho do povo caxiense, para mostrar a vida da colônia. E a gente pode contar com vocês em todas as etapas do interior. A TV Festa da Uva by X Play estará lá e quem for participar vai encontrar o trio. Com certeza. Estaremos lá e eu gostaria de aproveitar e convidar toda a comunidade para participar dos Jogos Coloniais da Festa da Uva, porque eles fazem parte da integração das famílias junto à nossa festa. Então participem. Nos encontramos lá também, então, Bianca? Com toda a certeza. Nós estaremos lá, agora já treinadas, né? Então a gente vai fazer o melhor possível para que os nossos Jogos Coloniais sejam de muito sucesso. E quem quiser, então, ver a estratégia de perto da Bruna, ela vai jogar, arremessar de novo para mostrar nas etapas do interior. É isso. Quanto mais a gente participa, melhor. A gente vai treinando. Acompanhem nas redes sociais da Festa da Uva todo o calendário de Jogos Coloniais e venham com a gente. Obrigado, meninas. Obrigada. Tchau. Após esse lançamento para o público no centro da cidade, na Praça Dante, as provas acontecem no interior em 15 etapas. Os atletas podem se inscrever na hora. Ao final, a comunidade que mais participou e pontuou será premiada com 10 mil reais. A grande final ocorre no dia 6 de março na rua Sinimbu, em frente à Catedral. E lembrando, é claro, que a 33ª edição da Festa Nacional da Uva acontece de 18 de fevereiro a 6 de março. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri